Fred, ontem foi publicada a notícia de última hora, na Sky News e no DN, a Organização Mundial de Saúde recomendou a proibição do consumo de carne de porco em Portugal como uma medida preventiva para tentar controlar o surto da gripe suína. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem sobre isso, a única coisa que posso dizer é tão somente isto. Nós, portugueses, como grandes consumidores da carne de porco, aliás, toda a nossa gastronomia passa pelo consumo de carne de porco, os melhores pratos portugueses são de carne de porco. Estava mal informado porque, segundo as notícias que sempre ouvi, esta gripe não se propaga através de animal, mas de humano. Mas ontem a Organização Mundial de Saúde recomendou a cessação, a proibição do consumo de carne de porco. E que impacto é que isso poderá ter na vida dos portugueses, deixar de comer a banha do porco, deixar de comer o chourição, deixar de comer o turresmo? Isso vai ser terrível porque é assim, eu sou minhoto. Ah, é do norte, é de Braga? Não, 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 sou de onde nasceu Portugal, Guimarães. Guimarães, sim. E é assim, nós mesmos lá temos casas que se alientam por pratos com carne de porco, nomeadamente o Saranque de Lourenço, que faz o meducho social, é uma coisa fabulosa. Temos o entreposto brilhado, temos costelinhas, temos muita coisa, as farinheiras, tudo. Aliás, toda a nossa gastronomia no Minho, à exceção do frango, não como chamam no sul, frango de cabidela, mas sim como nós chamamos o pica no chão, que é uma carne fabulosa, são frangos criados em casa. Muito honestamente, segundo a notícia que o meu amigo me está a dar, que eu não estou a par dela, que eu estou aqui em Inglaterra, trabalho de noite e durante a manhã dormo. É difícil estar a par. Exato. Mas diga-me, isto vem numa semana, uma semana após a revista Glutony, considerar Portugal o maior consumidor de carne de porco do mundo? Um nome de vida. E então o senhor vai cumprir com esta recomendação? Ora bem, eu não estou em Portugal, estou em Inglaterra, penso eu que... Não, 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 não. Não, como é que eu vou pagar? Eu lembro, desde aquela hora, sempre, vou pagar, já são dois meses. Eu vou pagar e não tenho dinheiro. Não, são 500 paus, moco, tomou dinheiro. Não, moco, tomou dinheiro. Eu vou pagar? Eu já disse não, eu vou pagar. Como é que eu vou pagar fatos novos? Como é que vai pagar? Cota não trabalha, moco, não tenho. Fica calmo. Cota não tem. Cota é o meu dinheiro. Eu vou pagar. Eu vou pagar, olha aí! Eu vou pagar! E aí